e se pautou grandão se paga se você fosse assim para sempre mano cara descolou você deixou na altura você deixou na altura que tinha para você mano eu tô grandão qual no limite eu só vou apresentar vídeo assim aí a pessoa vai falar mano e o Walter salve seja muito bem-vindo ao meu canal eu tô aqui com galinha seca o canal do Daniel eu tô com a ferida me já não já passou já ó seguinte né ele já se já superou já se não contava um vídeo né mas vai chorar aqui não hein mano costura ó seguinte vamos trazer a evolução do Danilo de uma coisa eu sei bichão mandou algum corte né se não evoluiu cheio pelo menos o cabelo depois de quatro anos só cortou o cabelo são patinado brabo isso aí o maluco produziu aí para o vídeo de hoje espero que o jeito também tem evoluído né igual parte de cabelo né é uns dois quilos aí mas aí Danilo fala aí para galera como foi sua experiência de um mês como que foi o seu treino sua alimentação fica à vontade fala com a galera então minha experiência foi boa porque eu tive a primeira noção de como que é comer sem ter fome ajudou bastante no treino porque eu adquiri bastante força curto período mas deu para voltar um pouco o foco de treinar me alimentar e descansar a primeira experiência de sendo sincero não foi tão fácil assim foi só meio complexo porque foi a primeira vez que eu como bastante coisa de comida e outra coisa se você não prepara as marmitas você não vai conseguir sempre se manter preparar eu tenho aqui é o frango você preparar dá uma preguiça dá uma preguiça e fazer isso direto sabe a cada duas horas você tá preparando de novo comida entendeu aí acaba se você deixar tudo preparado que eu tava fazendo comecei a fazer é muito mais fácil se só pega na geladeira esquenta e como eu já tem mais cinco lá mas quando acaba até preparar tudo de novo você não tem costume então entendeu aí é mais complicado eu não vou mentir eu não tenho que ter dias que eu não conseguia bater todas as refeições mas eu então outra refeição eu colocava mais comida para tentar equilibrar então por exemplo você não conseguia bater as refeições por uma falta de organização mesmo também também porque como eu não tenho esse costume entendeu então eu não consegui levar 100% a certo como eu deveria certo e em relação aos treinos como foi o Daniel? Mano nos treinos como eu já tenho mais tempo já entendeu nos treinos eu já consigo desenrolar mais entendeu eu gosto de treinar bastante drop ou B7 que eu acho que o músculo responde mais assim que contrai mais assim tu mais responde então no treino foi bom e você conseguiu treinar por uns dias? A tendência era eu faltei um dia outro dia eu não ia porque eu meio que dava um descanso com o joelho entendeu com a perna eu levava eu vi uma técnica dica também na internet que três por um morro principalmente para quem é que tu morreu entendeu tinha dia que eu treinava quadro eu falei não hoje a gente vou descansar entendeu amanhã eu treino bem mais firme eu vou comer bastante hoje entendeu fazer isso mais ou menos entendi e por exemplo você vai querer dar continuidade né com certeza em relação aos treinos alimentação enfim vai da continuidade com certeza com certeza a gente pode estendendo tipo para mais três meses aham eu falo também maior aí nesse meio mês aí um mês em um ou duas semanas vai ser mais para definição vai entendeu no final é isso por exemplo eu eu te mostrei a direção tá ligado que você tem que fazer diferente a treino alimentação certo agora você tipo mano você tem que ir lá e fazer sua trajetória tá ligado você tem que dar seus passos passos mano o caminho eu já mostrei você entendeu então é isso né você fazer o trampo você ter paciência você conseguir ali se entregar para para tá conseguindo né treinar tá conseguindo se alimentar ter organização que você vai conseguir tá ligado obter seus resultados entendeu mais constância é o principal tá ligado você se dedicar em meio todos os dias entendeu dá 100% entendeu e com isso a gente vai gravando aí pra você não pagar galera essa evolução né acredito que esse um mês né por mais que você não conseguiu se organizar 100% você tipo tem um resultado mas é um fato né se você realmente vai ser do 100% você vai ter um resultado muito melhor tá ligado por exemplo igual o Rodrigo que realmente se entregou pela parada ele três meses e tipo assim teve um resultado assim absurdo e inquestionável tá ligado sim é aí ele evoluiu para c****** só olha o vídeo do cara que se fala assim é outro maluco entendeu mas porque ele se entregou pela parada assim de uma forma que eu fiquei surpreso tá ligado não decepcionou ele tá até hoje mano sim ele tá muito melhor tá ligado lá na mesma academia que eu e eu vejo lá os treinos dele sim tá não realmente tipo não foi uma parada só aquele mesmo não realmente deu continuidade ele tá colhendo mais resultado né eu trombei ele esse final de semana ele tava maior tá ligado tô pra falar que ele tá maior que eu vou admitir tá você tá maior que eu beleza mas é isso aí Danilo é você tá explicando pra galera como foi sua experiência tá sendo transparente em relação né que às vezes você deixava de treinar às vezes você não conseguiu deixar você não conseguia né tá fazendo alimentação mas é isso é transparência pra galera tá ciente tá ligado né dos resultados que você obteve e é isso aí galera vamos mostrar aí o check do Danilo vamos fazer um treininho tá fazer um pouquinho de cada fazer um treino como que é o nome da palavra que você é mais do inglês eu não gosto também é o que é português eu acho que é isso aí não sei se eu falei sei lá mano é um x tudo ele vai fazer um x tudo vai treinar um pouquinho de cada e vamos tá mostrando aí o chip do Danilo fechou x tudo além x 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 Se inscreva no canal. 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 Então é isso aí galera. Vocês puderam ver a evolução do Danilo aí treinando o mês. Com o meu acompanhamento. Referente a treino. Alimentação. Estava supervisionando ele. Danilo admitiu que não seguiu a parada 100%. Tem que ser transparente porque você não está animado em jogar ali para a galera e para a galera estar ciente. Mas você teve resultado. Você teve resultado. Você subiu quantos quilos? Seis quilos. Seis quilos. Estou legal. Então ele vai dar continuidade. A gente vai estar vindo aqui mais vezes para estar apresentando o shape para vocês. Mas uma coisa é fato. Você teve evolução. Parabéns por ter evoluído esse um mês. Certo? E é isso aí Danilo. É se entregar pela parada. Está evoluindo cada vez mais. Para a gente estar motivando cada vez mais a galera que está acompanhando a gente. Certo? Então é isso aí. Tem alguma frase motivacional aí. Uma parada para instigar a galera a treinar. Tenham objetivos em suas vidas pessoal. Sem objetivo a gente não faz nada. O cérebro não segue nada. A preguiça vai vencer. Entendeu? A gente tem que ser mais forte que a preguiça. Entendeu? A gente tem que botar ela para correr. Como o Danilo falou. A gente tem que colocar uma meta ali. E ir para cima dela. Certo? E é bom você anotar. Fazer tarefas do dia a dia. Eu tenho que fazer isso. Eu coloquei prática 100%. Se planejar. Se planejar. Porque o seu cérebro vai criar. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. Quando você não tem. Você fica perdido. Você não tem o que fazer. Você acaba não fazendo. Você prefere o que. Ah. Vou deitar um pouco. Ah. Vou me deixar o celular. Entendeu? É isso Danilo. Então é isso aí. Eu venho trazendo mais uma dica para vocês. Tenham um planejamento. Para estar seguindo. Porque se a gente deixar para. Tipo. Ah. Quando der vontade. A vida me levar. A música doce. É. Exatamente. Não vai dar de Zeca pagodinha não. Filho mesmo? E se por exemplo. É o primeiro mês. Mas a gente bora estender. Três. Não. Não. A gente vai dar continuidade. Igual falei. A gente vai dar continuidade. Daqui a três meses. A gente volta aqui. Mostra para a galera. Como que você vai estar. Então daqui a três meses. Eu estou de volta. Aham. Vou focar. Toda coisa. O Danilo está aqui sempre para a gente. Ele sempre vai estar aparecendo. Uma vez ou outra. Mais escondendo o shape. Daqui a três meses. Fazer aquele suspense. Não é filho? Aí depois a gente mostra o jeito. Como está. Que essa é a graça. Essa é a graça. Porque você mostra todo dia. A pessoa olha lá. E não percebe. Tanta mudança. Aham. Não é tão persuadível. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó. Corre aí. Se inscreva no canal. Tá. Ative as notificações. Compartilha com geral. Que você fortalece muito. O mais importante. Para você estar acompanhando aí. Está pegando as dicas. Está podendo se motivar cada vez mais. Para você também estar conseguindo evoluir. Tanto fisicamente. Mentalmente. E é isso. Eu também. É um esporte. É um esporte. Nessa estética. Entendeu? É um psicológico também. Saúde. Saúde mental. Segue eu lá. É. Segue lá. O Danilão aí. REC. 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 REC Criativo. REC Criativo. O cara é monstro. Está com mais aí. Acompanhe lá no Instagram. REC. Criativo. É isso. Inscreva-se no canal e... Já é. Muito obrigado. Eu já e- Eu já sou. Eu já官. Eu já sei. Eu já estou. Eu já estou. Eu já sei. O que é isso?